Uma oração relevo a Ti Simples e humilde Mas do fundo do meu coração Permite-me achegar Ao Teu trono de amor Para juntos conversarmos Como amigos abraçados Na pureza de Tua face vou tocar Ouve minha voz Eu clamo a Deus Não que eu mereça Mas nos méritos Da cruz Tomei a decisão Só queria Te dizer Entrego o meu ser A Ti Ouvir minha voz Ouvir minha voz Eu clamo a Deus Eu clamo a Deus Não que eu mereça Mas nos méritos Da cruz Tomei a decisão Só queria Te dizer Entrego o meu ser Tomei a decisão Só queria Te dizer Entrego o meu ser A Ti A Ti Amém.